CAPÍTULO X A VAIDADE E O APEGO Nosso primeiro trabalho juntos era visitar um lar onde a dona da casa, Sibila, acabava de desencarnar. Os familiares já se encontravam às voltas dos serviços fúnebres. O marido, meio perturbado, mergulhado na sua dor, permanecia calado, enquanto os três filhos discutiam o que iriam fazer com os pertences de Sibila. As duas moças, uma Jussara, outra Emy, já faziam a partilha dos pertences valiosos. As roupas chiques elas queriam, mas a maioria era colocada em caixas para serem doadas. Olhei os meus amigos de trabalho e falei a Pâmela, já vi tanto esse filme, não sei por que a pressa em desarrumar o que está arrumado. Acho, disse a nova companheira, que é o medo de sentir saudades. Talvez a própria dor leve a família a inventariar os pequenos pertences da vida doméstica. A lei é sábia, falei, se não existisse inventário, seria um inferno a partilha, as brigas bem maiores. Observando aqueles filhos invadindo a privacidade da mãe, presenciei mais uma vez como o homem encarnado vive fora da realidade. Joias, retratos, cartas, roupas, tudo era vasculhado, dividido. Enrico nada falava, andando pela casa toda. E por falar nela, que casa, havia até um quarto de ginástica, onde Sibila mantinha seu corpo esbelto. Os objetos antigos e os quadros ainda não estavam sendo divididos. E Sibila, como está? Perguntei a Enrico. Depois iremos saber. Agora estamos aqui, não apenas para presenciar uma família desmanchando a casa de alguém que partiu, mas para orar, pedindo a Deus que não deixe essa família inventariar antes do tempo os pertences de uma mulher apegada aos bens terrenos. Ela é apegada às suas coisas? Interrogou Pamela. Muito. Ela e o marido viajavam bastante e em todas as suas viagens eram compradas obras de arte. O seu guarda-roupa consta de uma quantidade imensa de pares de sapatos e trajes, incluindo de passeio, esporte fino e toalete. Perfumes? Calculamos nos 150 frascos. Para que tanto? Indagou Plácido. Dinheiro, irmão. Dinheiro demais. Enrico, de que desencarnou Sibila? Perguntei. Plástica. Tinha mania de fazer plástica. E nessa última, o coração não o suportou. Fiquei calado, mas pensei. Coitada. Como deve estar furiosa por ter morrido? O plano físico para Sibila era uma eterna festa. Oramos muito, tentando fazer Jussara e Emi terem um pouco de compaixão pela mãe. Mas que nada. As duas eram como formiguinhas no açúcar, loucas para comer até a última porção. Silvério, irmão das duas, conversava ao lado do pai, tomando umas e outras doses de uísque. Orávamos e orávamos. Quando Emi falou. Estou cansada. Amanhã, amanhã voltaremos. E nós vamos separar as coisas. E nós vamos separar as coisas. Meu Deus. Como mamãe tinha tralha. Voltei a pensar. Por que não esperam ao menos uma semana para a partilha? Tinha de começar na noite do enterro? Que gosto mais cavernoso. Elas pararam de lotear as coisas de Sibila e nós dali fomos saindo. Ainda olhei aquela mansão com seus mil e trezentos metros de área construída. Depois de morar em um casarão daquele, o corpo de Sibila encontrou refúgio em um estreito túmulo. O que é a cova, diante da grandeza espiritual? Queira Deus, que ao despir-se do corpo físico, você, leitor, só leve a lembrança das coisas boas que lhe aconteceram. Na casa, muito bonita, agora faltava a sua dona, a sua proprietária, e a embelezava, que fazia as coisas funcionarem. Sibila tinha vários empregados. Era uma mulher muito rica. Agora vamos prestar auxílio a Sibila, disse-nos Henrico. Confesso que estava louco para saber onde ela se encontrava. Perplexo, constatei que voltávamos para a estação do Adeus. Olhei Pâmela, mas ela estava orando. Busquei Prácido e ele perguntou Tem tão pouco tempo assim o desencarne da nossa irmã? Pois eu pensei que ela se encontrasse em algum dos nossos prontos socorros. Henrico não respondeu. Acho que ele julgava desnecessário um esclarecimento sobre o fato. Caminhando à nossa frente, pediu permissão a Vilfredo, dirigente da paz, o encarregado daquele lugar. Falei baixo para Pâmela. O que quer dizer da paz? É que sem ela, meu irmão, não respiramos. Morremos inerte, sem socorro, a cada minuto. Respondeu Vilfredo. Dei aquele sorriso amarelo, sem graça, envergonhado. E quem me afagou os braços? Pâmela, a jovem, de cabelos castanhos e olhos azuis. Linda! Uma boneca! Fomos levados até Sibila e ela, desesperada, gritava, gritava, julgando-se no hospital, sendo operada. Falta-me o ar. Estou morrendo. Não posso morrer. Sou tão jovem ainda. Meu Deus! Se você existe, salve-me! Na mesma hora, dizia, não jogue fora as minhas bijuterias, as minhas roupas. Eu as quero. Não, não, não façam isso. São as minhas cartas. Quem deu o direito a vocês de mexerem em meus pertences? Os enfermeiros e os médicos tudo faziam para adormecê-la. Mas a cada objeto que as filhas tocavam, Sibila sentia como alfinetadas em seu corpo espiritual. Quando apego às coisas materiais, exclamou Pamela. Minha irmã, os pertences de outrem, não são nossos. Mas Henrico, ela morreu. Sim, ela desencarnou Luiz. Entretanto, seu espírito está vivo, consciente e lutando para compreender o que lhe aconteceu. Coitada! A família não é espírita. Por isso, está dividindo tudo. Luiz Sérgio não são só os outros, de outras religiões, que fazem o que vemos. Muitos espíritas julgam que beneficiam aquele que se foi ao darem os seus pertences. Henrico, é certo ficar com tantos sapatos quando existem muitos pés descalços? Irmão, as lojas estão lotadas de pares de sapatos. Se um de nós adentrar suas portas sem autorização do dono, pegar uns pares para dá-los aos pobres, a justiça será impracável contra nós. O mesmo se dá com aquele que parte. O certo é esperar um tempo, porque o recém-desencarnado receberá aulas sobre o desprendimento e aí, junto aos seus familiares, distribuirá a quem precisa aquilo que deixou. Acho fantásticas essas escolas que elucidam sobre o desapego aos bens terrenos. Sou bem rico por tácita, que muitos, mesmo frequentando as aulas, relutam em dar alguns dos seus pertences. O apego é algo sério. Eu tinha uma coisa que não gostava que ninguém pegasse, era só minha. E ficava uma fera com o Cezinha, quando ele a queria emprestada. Logo após meu desencarne, eu queria que doassem tudo, como se esse gesto aliviasse a saudade que me invadia. Henrico acrescentou, cada um reage de uma maneira. Você é um espírito esforçado. Nem tanto. Falei envergonhado. Os outros dois riram. Acho que não estão acostumados com o meu modo de ser. Mas eles chegam lá. A nossa Sibila estava muito perturbada. Pude perceber que era linda. Uma jovem senhora, de seus 43 anos, que me parecia mais nova que os filhos. Pois o Silvério já era careca e de aparência bem acabadinha. Cheguei perto dela quando dizia Não pegue meu casaco, que comprei na Áustria. Por favor, espere o sarar. Eu viajo com seu pai e trago um igualzinho. Irmã, que Deus lhe dê a paz. Ó doutor, não fale assim. Vou pensar que estou morrendo. Tenho pavor da morte. Apertei sua mão, pedindo a Deus que ela encontrasse a paz. Como um recém-desencarnado precisa de paz. Por isso, os pregadores religiosos, os padres, os pastores, enfim, todos dizem Descanse em paz. Verdade. Feliz daquele que vive no mundo espiritual em paz com a sua consciência. Nisso, os enfermeiros foram levando-se Bila. Ela ainda me olhou com carinho, como se me pedisse ajuda. Porque o homem, por mais poderoso que seja, sente-se tão desesperado quando morre. É como se fosse para um país estrangeiro, o qual ele não preparou para viajar. Está com a roupa do corpo, sem documentos e sem dinheiro. Por mais que procure um rosto conhecido, não o enxerga. Porque conforme o estado emocional do recém-chegado, ele não tem condição de sequer cumprimentar aqueles que o esperam, até acertar tudo. Acontece o mesmo quando chegamos de viagem. Apresentamos passaporte. Nossas malas são revistadas pela alfândega. Enfim, primeiro vem a burocracia. Depois é que vamos conhecer o lugar visitado. Até chegar nesse ponto, haja coração. Sibila estava sendo levada para um hospital. Fim da primeira parte. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.